É mais ou menos assim ó, quem sabe dançar, o momento é agora Tira o pé, tira o pé Quero ver agora quem é que sabe dançar isso aqui Essa é boa demais Ai, simbora Tira o pé, tira o pé Vai, 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 vai O dia vai Logo a noite vem Eu aqui sozinho Longe do meu bem Eu vou pedir aos anjos E eu vou pedir aos anjos